Não diga que está perdido Creia que existe um Deus Se Ele te prometeu Com certeza vai cumprir Deixa o Deus vivo agir Ele é Deus da providência E a batalha vai ganhar Se o inimigo se levantar E as barreiras se formar Saiba que Deus vai derrubar Há poder no sangue No sangue de Jesus Há poder no sangue No sangue de Jesus, há poder no sangue No sangue de Jesus, há poder no sangue No sangue de Jesus Se houver tribulações E o gigante se levantar Com Jesus vença as lutas Com Jesus vença os problemas E o gigante vai tomar Há poder no sangue No sangue de Jesus Há poder no sangue No sangue de Jesus Há poder no sangue No sangue de Jesus Há poder no sangue Sangue de Jesus Amém